Vamos falar sobre brinquedos de enriquecimento ambiental? Olá, eu sou a Fernanda, mamãe do Zuzinho Chau Chau, líder da Matilha Brasil, e nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 brinquedos de enriquecimento ambiental exclusivos da Petico que fazem o maior sucesso com o Prince. Então, se os temas te agradam, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos da Petico sobre esse e outros temas, combinado? Bom, a Petico tem uma linha de produtos funcionais, que vão desde cordas, penúcias, até os brinquedos 2 em 1, que são tanto mordedores quanto brinquedos recheáveis muito legais para entreter o seu pet. Aqui em casa, os recheáveis têm garantido a difensão todas as tardes, com enriquecimento ambiental, alimentar e cognitivo. Mas a gente sabe que nem todos os pets se interessam à primeira vista, têm facilidade de interagir, e muitas vezes os pais não sabem como incentivar, digamos assim, essa brincadeira. Então, nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas para você praticar na sua casa. Vamos lá? E o primeiro brinquedo é o diamante cósmico, queridinho do Prince, e um brinquedo considerado de fácil a média interação. Então, pode ser uma boa opção para quem está começando a interagir. Bom, por que que isso acontece? Ele tem três orifícios, olha só, de fácil interação e recuperação da recompensa. Por isso que ele é um pouco mais fácil e incentiva o seu pet a brincar, interagir e praticar o enriquecimento ambiental. Para rechear, você tanto pode usar patês, alimentação natural, ou mesmo os biscoititos e os bifinhos que vem no box petito. Nós aqui já fizemos três receitinhas aqui no canal para ensinar a rechear o diamante. A gente vai deixar aqui no card para você conferir depois. E você também pode desificar um pouco o grau, como passar o tempo, como congelar ou fazer recheios que seja um pouquinho mais difícil de retirar. E se você ainda não era assinante, quando a Petito enviou o diamante no box, você ainda pode acessar o shop.petito.com.br e se você tiver sorte, ele ainda está disponível por lá. Lembrando que assinante Petito tem desconto no shopping e prep grátis. O segundo brinquedo é o Hot Dog. Novidade do momento, enviado recentemente no box petito e um brinquedo de grau médio para difícil. Isso porque, embora ele tenha a mesma resistência do diamante enquanto mordedor, pode reparar que os orifícios para você inserir a recompensa nos petiscos é um pouco menor. Isso faz com que haja mais dificuldade para conquistar essa recompensa, tentando a brincadeira um grau mais elevado, um pouco mais desafiador para o seu pet. Então a dica é inserir alimentos que ele goste muito e que você não coloque muito profundo, mas deixe superficial para ser mais fácil de tirar, incentivando a brincadeira. E aos poucos você pode variar as recompensas e a profundidade para ir deixando num grau cada vez mais difícil. E bom, se você está assistindo esse vídeo assim que a gente lançar, está sempre ligadinho aqui no canal, corre lá no box.petico.com.br e já garante o seu box delivery petico com o seu hot dog. Mas se você já está vendo esse vídeo mais pra frente e o box já passou, vai lá no shop.petico e veja se o hot dog ainda está por lá. Daqui eu vou torcer para você encontrar e o seu pet se divertir tanto quanto pensa ultimamente. E por fim, o meu queridinho, o coração. Fala-se de fundo amor pelos nossos filhos. Bom, e como o coração não é tão simples assim de conquistar, esse daqui é o brinquedo de grau mais elevado dentro da linha de brinquedos interativos da Petico. Isso porque além de ter os orifícios mais estreitos para conseguir conquistar a recompensa, ele é muito mais profundo do que o hot dog. Então exige mais do raciocínio do pet e determinação para ele conseguir retirar todo o recheio e comer. Aqui em casa foi o brinquedo que o príncipe demorou mais para querer interagir. E a solução foi rechear até o topo, praticamente transbordando, para ser fácil de começar a tirar e incentivá-lo a brincar. Bom, eu colocava sempre também os produtos que ele mais gosta, aquele sensação do dia, sabe? Porque isso ajudava também a incentivar. Hoje esse brinquedo vive com ele para baixo e para cima, é o queridinho e ele ainda consegue brincar como um mordedor. Então ele realmente anda com o brinquedo pela casa toda, o que é muito legal. E na sua casa, qual que é o brinquedo que faz mais sucesso? Conta aqui nos comentários para a gente e não esquece de conferir as receitinhas para brinquedos recheáveis que estão aqui no card e na descrição do vídeo. Comerado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!